E aí o começo do jogo E o torcedor já se assanha no comecinho Aí o time do Botafogo tentando sair pro campo de ataque Lançamento ali, saiu do Júnior Olha o toque na frente, é perigo Pediu a falta, caiu, arbitragem não marca Olha que o Capixaba vai pra cima ali do Pedrinho Descolou o cruzamento, a bola veio Zagueiro chegou, se atrapalhou, entregou, bateu Ninguém do Londrina aproveitou a bola, bateu na barriga do zagueiro O Júnior, limpou, parece que vai bater dali mesmo É o que ele fez, Renato viu E ela passa a direita com muito perigo pra linha de fundo Tá aí no meio livre de marcação o Marquinhos Lançamento saiu, perigoso, tira o Botafogo O Carlos Alberto tá atirando Adorilson Olha que lançamento pro Mauro, a jogada é boa Mauro, pro gol pra fora do gol O goleiro toca nele, ela vai pra linha de fundo Foi o melhor lance do jogo É escanteio pro time do Londrina Marca de 30 minutos do primeiro tempo Bola vai pra área, foi desviada, Renato Tirou, bola vai pra linha de fundo Por milagre não acontece o gol do Botafogo no estádio do Café De novo o Marquinhos na cobrança O torcedor, olha que cobrança bem bonita de novo Tira de baixo do gol ali o China Pessoal do Botafogo vai reclamar ali Ele marca a pênalti pro time do Botafogo E o China tá expulso É incrível que lance A bola ia entrar, o Botafogo ia fazer o gol no estádio do Café O China meteu a mão na bola, tá expulso Marquinhos já foi autorizado Ele bate bem, bateu na trave Voltou pro gol, pra fora do gol Torcedor se assanha no estádio do Café A bola vai pra área Foi desviada, o goleiro não pega Ninguém no rebote pra conferir pro gol Que pena Ele bate forte Quem chega ali é o Pedrinho Da esquerda bateu pro gol A bola vai pra linha de fundo Tiro de meta pro time do Londrina Londrina insiste ainda no jogo No campo de ataque Aí o cruzamento pro Mauro Tá na área Olha o Mauro Passou, levou pra linha de fundo Cruzamento sai O zagueiro toca pra linha de fundo Da escanteio Olha o Botafogo Pra fora do gol Chute do Alexandre Silva Olha como joga bonito Olha aí Olha o tiro pro gol Renato Renato toca pra linha de fundo Vem pra cima do Tubarão Momento de perigo Tubarão não passa o bom momento A bola passa pra linha de fundo Vai pintar o gol do Botafogo Pra fora do gol Marguinho chuta pra fora Mauro foi atropelado Deu certo a jogada Luiz Carlos Desviou a bola Vai pra linha de fundo Da escanteio Marquinhos capixaba Não deixa ela sair Prepara de novo o cruzamento Agora sim Mauro de cabeça Pra fora do gol Ele tenta ali Luiz Carlos Protegeu o legal Bateu pro gol Alexandre Pega firme no canto direito Aí o lançamento Saiu Tá dentro da área Vai fazer o gol Renato pegou Apinta o árbitro Final de jogo No estádio do Café Fica tudo Tudo para a última rodada No campeonato brasileiro Da série B Fica tudo para a última rodada E aí